Relação entre alimentos gravídicos e a dignidade da pessoa humana Introdução O presente trabalho procura estabelecer a relação entre os alimentos gravídicos e a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a problemática deste projeto se volta para como os alimentos gravídicos asseguram a dignidade ao nascituro. Cabe destacar que os alimentos gravídicos são aqueles os quais devem ser prestados pelo suposto pai ao nascituro, uma vez que este devem ter os custos gerados pelas suas necessidades básicas sendo custeados por ambos os pais, tendo como hipótese possível para a solução do problema de tal pesquisa o reconhecimento dos direitos do nascituro, dado que este necessita de toda uma estrutura para que tenha formas de assegurá-lo à dignidade, em virtude da atual Constituição Federal ser defensora do direito à vida. O objetivo geral do presente projeto visa analisar como a dignidade da pessoa humana em relação ao nascituro pode ser assegurada com os alimentos gravídicos, posto que estes são estabelecidos pelo juiz quando a gestante e o presumido pai não possuem mais um relacionamento afetivo. Como justificativa social, o tema é de interesse direto da sociedade, pois assim como ambos os pais devem arcar com as condições de vida dos filhos durante e após o casamento com a prestação de alimentos, estes também deverão ser prestados quando os pais se encontrarem separados após a gestação, período de formação e concepção do nascituro. A justificativa jurídica se baseia no fato da importância da compreensão acerca do tema, visto que a lei sancionada apresenta importância no amparo da gestação para que esta seja bem sucedida, de forma com que este auxílio seja prestado desde a concepção da criança e não somente após o nascimento desta. Metodologia O trabalho foi realizado com o procedimento técnico de revisão bibliográfica, utilizando-se de artigos científicos online. O método do trabalho foi dedutivo, pois foi observada a importância que os alimentos gravídicos têm durante a gestação para a contribuição dos gastos referentes ao nascituro. Cabe observar que o tema é voltado para a área do direito de família, podendo ingressar em outras disciplinas, como o direito constitucional. Resultados e discussões Os alimentos são fundamentais para que a criança e o adolescente possam ter subsistência assegurada quando seus genitores optam por manter-se separados, uma vez que, como incapaz, não possuem condições por si só de adquirir seu sustento. Apesar do termo alimentos, esta condição inclui os custos relacionados com os direitos dos menores, como moradia, lazer, educação, entre outros. Esta prestação de assistência inclui, além das crianças e adolescentes, aqueles que ainda estão por nascer, contribuindo para o amparo de uma mulher grávida que foi abandonada pelo suposto pai em um período que necessita de uma atenção especial, uma vez que, junto com o bebê que está por vir, surgem novos gastos. Estes alimentos que constituem direitos à gestante são os chamados alimentos gravídicos, uma vez que a lei, através do Código Civil de 2002, assegura os direitos do nascituro em seu artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A Lei nº 11.804, de 2008, prevê a respeito dos alimentos que devem ser prestados pelo futuro pai durante a gestação da mulher. Os autores Andressa Guimarães Gomes, Patrícia Dutra Mendes e Paula Riboredo Benetério Baeta defendem a necessidade de uma lei específica para este tema, pois é fundamental que a mulher tenha uma boa gravidez para o bem da própria criança. A lei de alimentos gravídicos é de suma importância, já que garante direito a uma gestação saudável, podendo ser considerado um direito de personalidade. Com o ajuizamento da ação de alimentos gravídicos, fica evidente que a mãe e o suposto pai devem arcar juntos com os gastos referentes à gestação, mesmo que ambos não constituam mais um relacionamento amoroso. Sendo assim, os alimentos gravídicos se fazem necessários para garantir os devidos direitos do nascituro, de modo com que a sua dignidade da pessoa humana seja estabelecida e assegurada desde a concepção até o nascimento com vida. Considerações finais. Diante do exposto, pode-se concluir que os alimentos gravídicos se fazem fundamentais, visto que a gestante não deve arcar sozinha com os custos da gravidez sem o apoio do suposto pai. De tal forma, a lei que especifica esta forma de prestação de auxílio ao futuro filho se faz de extrema importância. A dignidade da pessoa humana é uma garantia fundamental, bem como o direito à vida. Dessa forma, o nascituro, ao ter assegurado o direito aos alimentos gravídicos que devem ser prestados pelo suposto pai, tem suas necessidades básicas garantidas, respondendo assim à problemática apresentada. Referências Gomes Andressa Guimarães Mendes Patrícia Dutta Baeta Paula Riboredo Benetério Alimentos Gravídicos Um Direito da Personalidade do Nascituro Jornal Eletrônico Faculdades Indígenas Dessées